Vamos aplaudir Jesus aqui na Terra Santa, você que nos acompanha agora, não é isso Paula? É isso mesmo, Padre Bruno, que linda essa noite, Padre Fábio de Mello, obrigada. Coisa linda, né gente? Mas não acabou não. A homenagem é para o Padre Jonas, a Bibi. E nós estamos nessa noite agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos com Ele. Ele que sempre nos apontou uma pessoa, que é a nossa esperança, a nossa salvação, Jesus Cristo. Por isso deixou rastros, né, de santidade, de vida, porque sempre apontou, a vida dele apontou Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui para fazer essa homenagem rapidinha, né, antes de você ir embora para o Padre Jonas. Então já vamos na música, Padre Bruno. Cadê o Dunga? Levanta seus braços mais alto que você puder, mais alto que você puder. Fica na ponta do seu pé, tenta alcançar o céu, se esforça, vai, se esforça, isso. Fica tranquilo, fica tranquila, porque o que falta, o Espírito Santo nessa noite vai completar. Nós vamos alcançar o céu, olha para cima e tenta imaginar o Monsenhor Jonas Abib, olhando aqui para baixo e sorrindo para cada um de nós. E vamos pedir aquilo que Ele sempre quis que pedíssemos, o Espírito Santo. Com toda a sua força, com toda a alegria que você acumulou até agora no seu coração, desde o começo desse evento. Olha para cima e canta. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. de novo, canta assim canta frágil, seu espírito o espírito canta espírito, o espírito vem como em Pentecostes vem como em Pentecostes e enche-me de novo canta-te água, espírito espírito, espírito que desce como um fogo vem vem como em Pentecostes e enche-me de novo espírito, espírito que desce como fogo como fogo vem como em Pentecostes vem como em Pentecostes e enche-me de novo espírito, espírito que desce que desce como fogo vem como em Pentecostes Pentecostes e enche-me de novo Padre Jonas Abib sempre pediu que nós buscássemos a santidade e sobre nós está recaindo hoje uma dose a mais dessa santidade ele nos ensinou a cantar que santidade de vida que tipo de homens e mulheres deveríamos ser por isso agora meu irmão e minha irmã nós te convidamos a assumir essa identidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo levanta seus braços e solta a sua voz solta a sua voz na linguagem dos anjos solta e solta a sua voz espirito, espírito que desce como fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo espírito, espírito que desce como fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo braseiros do Espírito braseiros do Espírito Belém era como uma planície de carvão e na medida que nós fomos invocando cantando as línguas de fogo foram descendo e aquele carvão que era morto que não tinha vida ganhou vida e é uma brasa acesa do Espírito Santo e esse carvão é eu é você nós somos esse braseiro esse incêndio novo de Pentecostes amém Jesus pegue a sua mão e solta a tua voz oxaralabaria cantaralabaria oxaralabaria e peça apenas isso eu quero repita eu quero eu quero ser esta brasa cheia do Espírito Santo ser esta brasa cheia do Espírito Santo e ao voltar para o meu país e ao rodar pelo meu país eu quero levar eu quero levar todo desejo todo desejo e toda busca de santidade e toda busca de santidade eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero ser cheio pode aplaudir o Espírito Santo de Deus pode aplaudir amém levanta os braços em homenagem ao Mão Senhor Jonas Abime dica para a pessoa que está do seu lado algo que o Pai Fábio de Mello disse você é luz para mim você é a luz para mim você é a luz para mim a gente encerra dizendo tchau do melhor jeito dizendo que Jesus voltará e não vai tardar canta mas o Senhor virá e Ele não tardará e eu seja santo 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 e a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá mas o Senhor virá mas o Senhor virá Ele não tardará Deus seja santo 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 e a santidade da minha vida santo obrigado obrigado Gilberto obrigado Maria salomé obrigado Eto obrigado Luzia e até 2024 e 24 mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo 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 pois Deus é santo santo e a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá aleluia aleluia a